Fala pessoal do canal Lapidação Artesanal, tudo certo, tudo certo por aí? Esse vídeo aqui não é um vídeo novo não, eu já fiz um vídeo há um tempo atrás a respeito dessas pedrinhas, né? Mas como o objetivo da gente é produzir conteúdo aí, não deixar que o canal venha a desaparecer Vou mostrar nessa oportunidade algumas pedrinhas que eu tenho aqui Eu tenho aqui um citrínio, né? Que foi comprado lá na região de Itoflotone Foi na cidade, agora eu não me lembro a cidade, comprei na beira da estrada Um citrínio, é um quartzo fumê na verdade, né? É um quartzo fumê, um quartzo fumê Paguei baratinho isso aqui, eu paguei e foi R$25,00 se eu não me engano Lá é barato isso aqui, as pedrinhas assim são baratas, mas bem lapidadinha Várias facetas aí, a câmera aqui não ajuda muito, mas ela tem várias facetas Uma pedrinha bacana aqui Não é uma pedra preciosa, mas é possível aí Colocar ela numa prata, dá pra colocar Uma prata aí Aqui eu tenho uma esmeraldinha Além de ser pequena aqui, a câmera não vai focar bem É uma esmeraldinha entupida, né? Mas assim É uma esmeralda, não deixa de ser uma esmeralda aí A iluminação não ajuda muito, pessoal Tem aqui também Uma escola de topazio azul, né? Ela tem alguns defeitos, algumas inclusões Essa aqui foi eu que lapidei Uma lapidação artesanal Quando eu fazia lapidação Então eu tentei fazer umas facetas arredondadas aí Faz um bom tempo já que eu tenho essa pedrinha Ela era maior Só que é uma pedra Na verdade, isso aqui é um rejeito Isso aqui eu achei um rejeito de garimpo Ela tem um azul bem fraquinho, bem levinho, né? Achei um rejeito do garimpo E aí Eu trouxe essa pedrinha, guardei e fiz a lapidação aqui Aqui Essa esmeraldinha eu ganhei do meu amigo Vinícius Um lapidário que ele tem que mora aqui em Nova Odessa Nova Odessa É... O cara é profissional, hein? A gente criou até uma marca aí pra joias dele Essa pequenininha também Foi ganhada dele também Foi ganhada, ele me deu Foi um presente Então duas esmeraldas aí Essa daqui, ó Ele também me deu É um satélite do diamante, né? Uma ferragem aí Ela tem um... Um formato aí Meio parecido com o formato de alguns diamantes, né? É... Se eu não me engano é parecido com o formato do diamante Pode ser que eu esteja falando besteira Mas ela é toda facetadinha Um facetamento natural, gente É um satélite do diamante Ou seja, onde tem isso aqui Tem indicação de que possa ter o diamante aí Aqui, ó Esse aqui é um citrino gaúcho Que nada mais é do que ametista queimada, né? Ela passa pelo forno É... Veio lá do... Esse aqui veio do Rio Grande do Sul, né? Isso aqui eu comprei Eu comprei de um cara De um canal aí Um canal grande Esqueci o nome dele Professor... Professor não Pastor Gilberto Comprei dele É bem caro isso aí É... Caro não Ele dá valor, né? Tem que dar valor Essa daqui, ó É uma... É uma granada Granada bonita, ó Granada bem bonita Bem boa de cor mesmo, né? Tem um pouco de inclusão, né? De defeito Ah, e a respeito aí Da questão da inclusão, né? O que que é a inclusão? A inclusão são os defeitos, né? Os defeitos que uma pedra tem É... Essa até aqui não tem muito não Mas olha a cor dela Quanto mais defeitos, né? Maior aí o... Grau de inclusão Tem até uma classificação aí As pedras É... Essa aqui, por exemplo Ela não tem inclusão Uma pedra que é limpa, né? Quanto mais limpa a pedra A câmera que não ajuda Quanto mais limpa a pedra É... Representa Representa não Quanto mais limpa a pedra Maior o valor dessa pedra, né? Menor o grau de inclusão Aliás, tem pedra Que não tem inclusão nenhuma Tem pedra também Que a inclusão valoriza ela Dá um... Um... Dá um toque a mais aí, né? Acaba valorizando aí Não fica feia É como essa daqui, ó Ela tem algumas inclusões, né? É... E essa inclusão Acabou dando um... Um destaque nela aí A inclusão é trincados Às vezes é sujeira Tem inclusão até de insetos, né? A água Tem algumas aí que tem... Ah... Quartzo de lodo Ele tem inclusão O rutilo Que é o quartzo rutilado Ele tem o dióxido de titânio, né? Que é aquelas agulhas É um tipo de inclusão Tem várias... Várias pedras Vários minerais aí Várias... Várias gemas, né? Que elas vão ter a inclusão O que é uma gema, né? Depois a gente vai fazer um vídeo Falando só sobre a gema A gema é uma pedra Preciosa Que ela... Ela tem uma... Uma pureza, né? Um grau de pureza aí Que ela não tenha... Ela... Ou seja Ela pode ser lapidada Ela tem qualidade Para ser lapidada E isso é considerado gema Como essa daqui, ó Isso é uma gema Na verdade é que ela já está lapidada Mas quando ela... Ela estava em estado bruto É... Ela mostrava essas características De pedra limpa De pedra limpa, né? E de boa coloração Depois a gente vai fazer um vídeo aí Que eu vou fazer uma pedra bruta Mostrando... É... Uma gema Essa é tão pequenininha, gente Ela é facetada, né? Não vai dar para ver certinho É um cisquinho Mas ela é facetada Imagina... É... O cara que fez esse facetamento aqui Ela é totalmente facetada Ela é facetada Parecida com essa daqui, ó A câmera aqui não está ajudando, gente Mas ela é facetada Parecida com essa daqui Não vai dar para visualizar, né? Mas é isso aí Bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Mais um vídeo aí para... Para fortalecer o canal Peço que você deixe o seu like Deixe a sua inscrição Nos ajude aí, pessoal Se você estiver assistindo o vídeo aí Pela primeira vez, né? Estiver acessando o canal Dá aquela força aí E a gente retribui também Se for alguém que tem canal aí, né? Porque tem algumas pessoas Que não tem canal O cara tem a... A conta lá do Gmail Tem um canal... Tem apenas um... O canal... Ele tem um canal Mas não tem vídeo Mas não tem vídeo Apenas para fazer comentário Em outros vídeos, né? Mas é isso aí Então está aqui, ó Bem pequenininho Isso aqui é fácil de perder Duas esmeraldinhas A ferragem aí, né? Indicação de diamante Pena que a câmera não... Não dá aquele... Aquele foco, né? Vamos ver se a gente consegue... Aí, ó Aí... Aí dá para ver, ó Vamos ver se a gente consegue ver A... A pequenininha aí, ó Melhor um pouco Vai estar ficando um pouco tremida a imagem Mas eu acho que... Se puxar muito também Ele não foca também Vamos ver a esmeraldinha pequenininha lá Deixa eu puxar um pouquinho E essas duas esmeraldas aqui Tão uma história interessante Isso aqui era de um garimpeiro Ele... Ele deixou isso aqui por muito tempo Escondido numa caixa d'água Dentro de... Dentro de... De canos, né? Canos de PVC Dá uma tremeção aqui lascada, pessoal Então não vai dar... Não vai ficar muito legal, não A imagem aí Material pequeno, né? Difícil para... Para ficar uma imagem legal aí Mas às vezes não é nem o equipamento Não é nem o celular Mas é o... O cameraman, né? É quem está fazendo a filmagem Poderia ter ficado melhor desde o início aí Mas os vídeos aqui não tem edição, não, pessoal Não edito, não É bacana Você editar aí para... Ter uma... Uma boa imagem aí Mas... A gente vai melhorando aos poucos aí Beleza, pessoal? Fica até o próximo vídeo aí Fiquem todos na paz aí Fiquem todos tranquilos e com Deus Valeu Fiquem todos na paz e com Deus Fiquem todos na paz Fiquem todos na paz